Fala torcedor do Tricolor Paulista, que alegria te ter por aqui. Essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você, e se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no São Paulo, se inscreva agora mesmo para ficar sempre atualizado sobre o Tricolor. Feito isso, vamos à notícia. O São Paulo negocia a contratação do atacante argentino Nauel Bustos, atualmente no Girona, para reforçar a equipe na temporada. O Inter também está na concorrência para ter o jogador de 24 anos, que pertence ao Manchester City e está emprestado ao clube espanhol. O clube tem até o sábado para inscrever reforços nas quartas de final da Copa Sul-Americana e corre para aumentar seu elenco. Nesta sexta, também houve acerto com o goleiro Felipe Alves, do Fortaleza, que estava cedido ao Juventude. O São Paulo tem tentado oportunidades de mercado e negociações por empréstimo na atual janela de transferências, mas estava mais focado em um goleiro para concorrer com o titular Jandrei e um zagueiro para substituir Arboleda, que está lesionado e não joga mais nesta temporada. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as notícias do nosso tricolor. Bustos se destacou no futebol argentino pelo Taleres, passou pelo Pachuca, do México, e foi vendido ao Manchester City em 2020. Ele nunca jogou pelo clube inglês e foi cedido ao Girona, clube que faz parte do grupo que comanda a equipe de Pepe Guardiola. Na temporada 2021-2022, fez 45 jogos, 11 gols e duas assistências pelo Girona. Centro-avante de ofício, Bustos ajudaria a compor um setor que tem Kaleri, Luciano e Éder entre os principais jogadores. Nesta semana, o São Paulo negociou outro atacante argentino, Emiliano Rigoni, com o Austin FC, dos Estados Unidos. Bom torcedor do tricolor, o que você achou disso? Você esperava por isso ou não? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Aí fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do tricolor paulista, se inscreve para não perder.